Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E hoje a gente tá aqui, tá? Pra poder ir lá no disquete Eu acabei de ativar um disquete lá no bunker e a gente vai ver se tá mudando Se vê algum item diferente aí dessa atualização de Natal, tá galera? Então vamos lá ver se a gente consegue algum item novo, tá? Beleza galera, chegamos aqui, tá? Deixa eu já estacionar a moto aqui Fica aqui mesmo, tá? Mano, eu vou eliminar todo mundo aqui nesse facão Ah, já me viu, já? Toma Ah, eliminado, tá? Eliminado, eliminado, mano Mói, 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 já era, tá galera? E o negócio seguinte, tá galera? Mandar um aviso Oxe, tem um cachorro, mano É, vamos já... Caramba, como é que ele viu a gente, mano? Mano, esse bicho aqui é chato, mano Ele vê a gente de longe, tá? Pronto, eliminado também Vamos pegar esse dog-dog aqui Opa, vem cá É, tem pessoas pedindo aí, tá? Pra eu poder tá fazendo um vídeo aí dos bugs que ainda funciona, tá galera? Vamos ver aqui Modificação repetida Olha, eu não tenho essa... Eu não tenho essa daqui não, hein galera? Não tenho Ahn... Novo estilo de motocicleta, tá? Depois a gente vai ver que... Olha, veio bastante aqui Aço, tá? Porém não veio nada de diferente Não veio nada de diferente, tá? Não... Da temporada Veio bem fraquinha É... Em comparação ali à tintura A pintura da moto que eu não tinha Aço veio... Mano, é muito bom Quando vem aço, tá? Então tá... Tá valendo, tá? O circuito também tá valendo Não tá tão bom assim, né? Mas... Tudo bem É... Eu que eu tô falando Tem pessoas perguntando aí Pra eu fazer o... É... Pedindo pra eu fazer vídeo aí, tá? Dos bugs que ainda tá funcionando, tá? É... E tem uma playlist aí no canal Com todos os vídeos dos bugs, tá? Que eu já fiz aqui pro canal Então eu só removi os bugs que não funcionam, tá galera? Eu removi e deixei só os que funcionam Então vai tá na descrição do vídeo aí E... No comentário fixado aí também, tá? Do primeiro comentário fixado aí Vai tá aí, tá galera? Mas só que eu vou mostrar um pra vocês lá na fazenda Como fazer o bug da fazenda Sem ficar precisar... Sem ficar tirando a gasolina da moto, tá galera? Que é chato Você com a moto em cima e com gasolina, tá? Vou lá mostrar pra vocês, tá? Beleza, galera Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó, eu já tinha colocado ela Deixa eu colocar de novo Opa Aê, tá galera? Ó lá, ó Show de bola Deixa eu ver se tem ainda zumbi aqui, tá? Acho que deve ter um tour ali, tá galera? Vamos chamar... Atrair ele pra cá Vem cá, vem Aqui, ó Aqui, ó Vamos, rapaz Tá? Vamos ver se funcionou, tá galera? Atrair ele pra cá Aí fica bem mais fácil, tá? Que aí você não precisa ficar retirando... Pera aí, deixa eu... Ele vir primeiro Caramba, pior que ele é lento, mano Se fosse um zumbi daqueles rápidos, né? Vem cá Beleza, beleza Vamos ver de um lugar aqui Onde dá pra gente ver ele, ó Ó, bugou, tá galera? Tá bugado Aí a gente vem aqui, ó Na frente da moto Atrair ele pra cá E é isso, tá, ó É o jeito aí mais fácil De tá fazendo bug aí Com a moto na fazenda, tá? Eu não vou matar ele Não vou... Vai, vai Mata ele logo, tá? Já que eu tô com essa arma aqui E ganhou um XP Deixa eu ver quanto... Ó, ganhou bastante XP Eu já tô quase no último nível, né? Que é 209 Então é isso, tá galera? Pra poder tá fazendo aí O bug da moto mais facilmente, tá? Sem precisar retirar aí a gasolina Pode ver que a gasolina tá tudo aqui, ó Deixa eu até já colocar isso aqui Beleza, tá? Show de bola É... E... Mais uma vez ressaltando, tá? Todo... Eu vou ver se eu gravo um vídeo aí Mostrando todos os bugs que estão funcionando Mas só que os que eu... Os que eu testei, tá? Estão todos aí na descrição do vídeo No comentário fixado também Uma playlist aí Com todos os bugs Os bugs que estão funcionando, tá galera? Então comentem aí o que vocês acharam Eu espero que vocês tenham gostado E eu espero também vocês no próximo vídeo Falou! Eu espero que vocês tenham gostado